Sexualidade, um tema que é difícil de falar, é um tabu na nossa sociedade e vamos falar sobre sexualidade para adolescentes e jovens adultos autistas. Compreender a sexualidade dos autistas envolve compreender também entender como que o espectro autista funciona, quais são as características do autismo e entender esses autistas na sua totalidade, porque tem relação direta com a questão da sexualidade. Na nossa sociedade, a gente trata esse tema como um tabu, é difícil falar sobre isso, geralmente as crianças, os adolescentes aprendem sozinhos, com os amigos, na rua, se expondo a algumas situações e isso traz um grande risco para os autistas, porque eles são mais inocentes do que as pessoas, do que os adolescentes sem autismo e também não entendem inferências, duplo sentido e a linguagem metafórica com que esse assunto é falado. Por exemplo, quantos termos, quantas palavras a gente não tem para se referir ao pênis do homem ou a vagina da mulher? Então, muitas vezes, como o autista leva tudo ao pé da letra, tende a ser concreto na interpretação das palavras, tem uma rigidez, uma dificuldade para entender duplo sentido, isso fica super difícil, porque esse tema é tratado nas entrelinhas, ele é tratado muito com metáforas, então, por exemplo, frases comuns de se falar, a sua prima é uma flor, que formosura, então isso dá muita confusão. Então, o que a gente precisa fazer para ajudar os nossos autistas? Primeiro, cuidar, monitorar e falar sempre, sempre a verdade, quando esse assunto estiver em pauta, quando esse assunto surgir, quando eles fizerem perguntas ou quando os pais começarem a perceber mudanças hormonais, interesses nas partes íntimas, é super importante explicar e sempre, sempre falar a verdade com a linguagem mais clara possível. Eu sei, é difícil, é complicado falar sobre isso, a gente tenta adiar, tenta brincar, tenta passar para o marido falar, mas a verdade liberta e é bem importante quando a gente tem intimidade, quando a gente tem leveza, quando a gente tem liberdade para tratar sobre esse assunto em casa, porque isso ajuda a proteger os adolescentes de se exporem a situações que sejam de risco para eles. Então, o que os últimos artigos têm mostrado como coisas úteis e que funcionam para ajudar a explicar a sexualidade para adolescentes e jovens adultos autistas? O uso de materiais visuais e concretos. Então, histórias sociais, fotos, figuras, revistas e filmes educativos podem ajudar a mostrar o que é, para que serve e como fazer. É importante a gente deixar claro que precisa ter um parceiro que queira fazer, que ele não pode pegar nas partes íntimas de outras pessoas e que ninguém pode pegar na parte íntima deles. É muito importante esse tipo de orientação, desde que, a partir de que idade? É uma pergunta que eu sempre recebo. A partir de que idade eu começo a falar sobre isso? As primeiras orientações sexuais, né, de só a mamãe pode limpar o seu pipi, cada um usa aí um termo para se referir às partes íntimas. Só a mamãe e o papai podem limpar, podem mexer nas suas partes íntimas para limpar. Não pode mexer para brincar. Não tem essa de fazer cosquinha, de dar beijinho. Não, é para limpar. E você também não pode pegar nas partes íntimas de ninguém. Isso desde que a criança beber. Desde que você comece a ensinar o que é, o nome, o termo, desde sempre. E aí, saiba que as crianças vão ter vontade de mexer. E elas podem mexer. Desde que seja no lugar correto. Então, explicar. Filho, eu entendi que você está com vontade de mexer aí no seu pipi, aí no seu pênis. Então, você pode fazer isso no banheiro ou no seu quarto sozinho, se não tiver ninguém. É importante começar a dar essas noções sociais desde que eles são pequenos e tirar essa culpa. Não é que não pode mexer, não faz isso, não pode fazer assim, não pode fazer... Porque os pais se angustiam e ficam ansiosos. Então, ensinar desde pequeno, desde sempre. Ter esse papo, ter essa conversa, a partir do momento que você começa a perceber que a criança tem interesse e a partir dos oito anos de idade, a criança já tem maturidade para entender. Então, fazer uso de materiais concretos, figuras, materiais visuais. E não usar linguagem metafórica, não usar historinha, não contar historinhas do tipo Quem aqui nunca ouviu que a gente veio da cegonha, que o papai colocou uma sementinha no umbigo, na mamãe... Oi! Por favor, né? Já deu. Esse tipo de coisa a gente não precisa mais. Ufa! Não é fácil falar sobre isso. Então, acho que eu mereço o seu joinha como incentivo. Não é fácil. Claro que não é. É um assunto que a gente... Culturalmente é difícil pra gente, né? Eu espero que esse vídeo ajude e que proteja o seu filhote, o seu paciente, a integridade e os direitos dele. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!